Não! Marcelo querido, uma olhadinha só, hã? Não insista, mas você já disse que não. Mas uma coisinha rápida mesmo, eu vou olhar aqui, mas... Marcelo querido, você quer me matar de curiosidade? Ora, ora, como artista você deveria saber, não é? Ter mais sensibilidade, saber que eu sou promoter da sua exposição, não é? Que dei o sangue por esta exposição, de modo que tenho direito sim a uma fan premiere. Ah, pelo amor de Deus, não é? Você não sabe que eu sou promoter da sua exposição, não é? Eu não gosto de mostrar as minhas obras porque senão não vai causar impacto, você entende? Vamos fazer como nós combinamos. Está bem? O que foi mesmo que nós combinamos? Ora, o que foi que nós combinamos? Bom, o que nós combinamos? Eu fico aqui dentro enquanto você fica lá fora esperando os convidados. Quando chegarem as pessoas importantes, você faz um suspensezinho, aí então você abre a porta. Está péssimo isso? Onde é que estávamos com a cabeça quando combinamos uma bobagem como essa? Francamente, Marcelo, está com muito pouco impacto. Pelo amor de Deus, Dóris. Parece até que você não me conhece. Qual foi a exposição minha que não teve a maior repercussão? É verdade, querido. Ainda mais se levarmos em consideração, não é? A sua filosofia do falem mal, mas falem de mim. É verdade. Não, não, não. Pelo amor de Deus, o que é isso? Fique tranquilo, fique tranquilo. Parece que você não me conhece. Parece que não confia em mim. Amanhã a sua academia vai estar aí, em todos os jornais do país. Está bem. Então eu vou indo. Queridinha, não. Olha, Dado, valeu mesmo. Eu preferi ficar devendo a vocês do que a Joana. Com ela eu já tenho mais cerimônia, né? Deixa isso pra lá, ô Franklin. Não, não deixo não. O que é isso? Eu vou atrás daqueles dois vagabundos. Vou fazer eles pagarem cada centavo. Pode acreditar nisso? Nem pensar. Você não vai mais se meter em confusão e dar mais desgosto à sua mãe. Mas isso não é justo. Tem muita coisa na vida que não é justa. E nem tudo a gente pode dar um jeito. O que você quer que eu faça? Que fique de braços cruzados esperando aqueles dois se aproveitarem da situação? De braços cruzados, não. Mas você tem que correr atrás do tempo perdido. Deixa que a vida cuida deles dois. Olha, parece, Xavão, mas realmente o crime não compensa. É, eu acho que você tem razão. De qualquer forma, valeu mesmo. E eu vou devolver essa grana a vocês. Eu juro. De qualquer forma, valeu mesmo. De qualquer forma, valeu mesmo. De qualquer forma, valeu mesmo. O que significa isso? Isso significa brigada pela moral e pelos bons costumes, meu amigo. Moral? Bons costumes? Estranho, muito estranho. Eu sou um absurdo. O que vocês estão pensando que isso aqui é? Um exercício de guerrilha, pelo amor de Deus. Vocês me desamarram. Eu vou processar cada um de vocês. Isso é uma violência, um ato de vandalismo. Vocês realmente estão perdidos comigo. Nunca mais vão fazer a malhação. Vou ser expulsos aqui na casa da minha. Vamos parar agora de falar, porque tá começando a cansar. Tá? Dá um tempinho. Você vai ver só como é que vai ficar bonitinho essa coisa. Esse aparelho que eu tô botando em você. É isso aí, moleque. Mandou bem. Aliás, todo artista merece uma certa concentração antes de começar uma obra de arte, não é verdade? Eu acho que ele quer saber o quê que nós vamos pintar. A tua cara, malandro. Olho preto tá bom? Ou você prefere os todos assim, encheado? É, dá o olhinho pra cá, dá. Dá o olhinho, não. Bota o olhinho aqui, rapaz. Bota o olhinho aqui que eu vou pintar isso aí. A gente tá pintando você, malandro, assim, pra você sentir literalmente na pele o prazer de ser pintado.